Ai que delícia, vou comer tudo, meu bolo de chocolate Mamãe, eu acho que tem visita lá fora Sério filha, eu vou lá atender, mas você não come meu bolo, hein menina Pode deixar mamãe Eu deixo que eu come tudinho Vou colocar a culpa no meu pai Prontinho Ai, não tem ninguém aqui Aquela menina deve estar com bolo Amanda, você comeu meu bolo? Claro que não, mamãe Ah, você não comeu não? Quem comeu então? Diego, você comeu meu bolo? O que? Ah, tchau! Ah, tchau! Ah, tchau!